Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do segundo sargento Ananias, que trouxe quatro infratores e pesa contra eles a acusação de tráfico de drogas. Sargento Ananias, boa tarde. Boa tarde. A polícia militar vem recebendo várias denúncias anônimas aí, que na rua José Jorge Chaim, numa praça, está sendo utilizada aí para manuseio e tráfico de drogas por alguns indivíduos. Que esses indivíduos aí são funcionários de uma pizzaria na Avenida Brasil ali, pizzaria até conhecida aí. Nessa data aí, né, juntamente aí com o Comando Tático e a Tático 1, nós realizamos um cerco nessa praça aí, onde realizamos abordagem a três indivíduos aí, onde foi apreendida aí uma quantidade aí de substância na la da maconha, endoladas aí para um comércio. pela lamentação, os ministros relataram que adquiriram essa droga aí de uma mulher que trabalha nessa pizzaria e que, inclusive, um deles estava de folga, havia deslocado para este local para adquirir droga dessa mulher. Depois dessas informações aí, deslocamos aí até a pizzaria, onde, ao nos avistar aí, esta cidadã aí tentou evadir aí, sendo perseguida aí pelo cabo Jason da POP, aí foi alcançada e abordada. Acompanhada do proprietário aí foi dado busca aí na bolsa da mesma aí, no vestiário lá, onde foi encontrada aí certa quantidade de substância análoga à maconha e sementes aí, né, sementes da mesma droga que é utilizada para o cultivo aí. Segundo os autores aí, toda essa negociação foi feita aí via aplicativo WhatsApp, motivo pelo qual nós realizamos a apreensão dos aparelhos celulares deles. Os autores foram todos presos aí pelo crime de tráfego e conduziram a delegacia aí para as providências subsequentes aí. Sargento Ananias, o fato de estar numa praça é um agravante? Praça aí que é utilizada por criança, pela família, é um agravante aí previsto aí, né, dentro da lei de tóxicos aí, próximo à escola, isso aí é tudo agravante aí que agrava o crime de tráfego. E eles estavam fazendo uso da droga na praça pública? Eles estavam manuseando a droga, não tinha droga acesa para ser usada, eles estavam manuseando, indolando, é o que configura o tráfego aí. E isso aí também pode ser o tráfego compartilhado? Não, ali estava indolando, é para vender mesmo, falar curso grosso aí, um bando de ator que vai para a praça dos outros aí para vender droga. E os policiais que fazem parte da equipe comandada pelo Sargento Ananias, que trabalharam nesta ocorrência? A POP da 138 aí, é o cabo Jazon, o cabo Diogo, o comando tático aí, né, sou tenente de uma última equipe dele, é a Tático 1. Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação, quatro conduzidos, numa só ocorrência. E pesa contra eles a acusação de tráfego de drogas, de acordo com a polícia militar. E evidentemente que eles têm o direito de dar aversão, o que que realmente aconteceu? Primeiro aqui, sem tropeço, seu nome e seu endereço. O meu nome é Guilherme, entendeu? Aí quase bateu no horário de entrar, bateu o ponto para entrar para começar a trabalhar. Eu fui no meu amigo que estava na pracinha, nos dois lá, pedi um cigarro, só para fumar um cigarro e entrar quando cheguei lá. Quando eu cheguei perto deles a viatura encostou, abordou. Os meninos estavam com uma trouxinha de maconha no bolso, com as dolas lá. O policial abordou, fez a abordagem de todo mundo lá e fez um pacote só, botou todo mundo e trouxe todo mundo para cá e toma aqui até agora. Entendeu? Não me pegou com nada, porque eu não fumo maconha, não cheiro pó, não uso droga. Entendeu? E eu estou aqui aguardando para ver qual vai ser a ocorrência, o andamento lá de dentro do delegado lá. Os meninos estão aqui, que falam com o aluno. E você então, você fuma cigarro comum? Cigarro comum, normal. Quer dizer, parou no lugar errado, na hora errada. É isso aí. É porque não é lugar errado, hora errada. Eu conheço os meninos, trabalham comigo e eu não sabia que eles estavam com essa dose de maconha no bolso. Se não, não pararia. Entendeu? É como se fosse uma pessoa normal. Nós trabalhamos junto, eu conheço, parei perto, viatura encostou, estava com eles e... Entendeu? Eles estão aqui. E eu estou aqui também aguardando. Minha esposa está grávida, de sete meses em casa, tem meu filho de dois anos e estamos aguardando para ver o que vai ser feito aí. E essa droga foi encontrada, localizada a droga, na bolsa, numa bolsa, dentro do estabelecimento. Então, quer dizer, se alguém que assume ser o proprietário dessa droga aí, certamente vai aliviar para alguém, né? Não, com certeza, porque a droga foi encontrada com os dois meninos que... E eles sabem que é deles, eles estão confirmando que é deles, né, meu? Fala um pouquinho, se você poderia... Tá, o outro aí está saindo, chega mais próximo aqui. Estou sendo conduzido porque encontraram um, uma quantidade de cerca de 8 a 10 gramas de maconha comigo para uso próprio, porque eu sou usuário crônico desde os 16, hoje eu tenho 24, então cerca de 8 anos eu uso. E eu nunca, nem tinha sido algemado na minha vida e agora estou aqui porque meu vício me trouxe. Sim, agora o jovem aí não tem nada a ver com a história, pelo menos que parece, né? Não, não, ele não tinha nada. Ele parou para pedir o cigarro comum? Exato. E aí, no exato momento que ele parou, a viatura chegou. Isso. É, então agora é provável para o delegado a inocência de vocês, você, pela sua versão, você é usuário, e espera então que seja atendido o seu pedido e, claro, o seu colega que realmente, de acordo com a versão dele, não tem nada a ver com a história também, seja liberado. Sim, com certeza, porque, pode puxar aí meu nome, eu nunca nem roubei uma bala de estabelecimento, nunca nem fui parar na polícia, então ficha limpa e só esperar, aguardar. Tá legal, tá aí o depoimento dos conduzidos falando desta situação, situação desagradável.